Hoje é um dia que entra para a história do Brasil. 400 entidades, juristas, ex-ministros da Justiça e 7 partidos políticos protocolaram o primeiro impeachment coletivo contra o Bolsonaro. Já existe acumulado na Câmara mais de 30 pedidos. A ideia é somar-se este coletivo com todos os outros e construirmos uma grande frente para retirar Bolsonaro da direção desse país. Não é possível que tantos continuem morrendo, ou por conta da pandemia, ou por conta da miséria que se implanta, enquanto temos um presidente inapto e inépito. Um presidente da República que é contra o isolamento social, que é a favor que as pessoas voltem às ruas, que defende, sem ser médico, a utilização de remédios que não têm aprovação da ciência e, principalmente, desfaz de toda a população brasileira. Não é possível suportarmos mais. Por isso, hoje é um dia que entra para a história de um marco. Impeachment já para Bolsonaro.